Alguém pode me explicar o que eu faço Pra não me sentir assim Eu já comecei a perceber O efeito que você tem sobre mim Não pode ser como só se parar Será que eu tô tirando? Você quer me provocar Você me olhou como eu sou rico No número que eu faço Então me diz o que eu faço Será que eu faço Eu nem sei o que eu gosto E canto, canto em você Se eu sorriso tem jeitinho De tentar me lutar Mas se eu tiver uma menina Eu vou tentar evitar Hoje eu faço tudo Para não me apaixonar Será que são mesmo reais? Os sinais que eu percebi Talvez eu esteja me iludindo E você não esteja em minha raiz Mas você não custe meu imaginar Eu e você que é o que parece combinar Eu sou alegre E você é uma melodia com você Cantaria todo dia Então me diz o que eu faço Então me diz o que eu faço Pra tentar de esquecer Eu nem sei o que eu gosto Tanto, tanto em você Se eu tornei o seu jeitinho De tentar me lutar Se tiver uma maneira Vou tentar evitar Eu juro eu faço tudo Eu juro eu faço o que eu faço Pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu gosto Tanto, tanto em você Se eu tornei o seu jeitinho De tentar me lutar Mas se tiver uma maneira Eu vou tentar evitar Eu juro eu faço tudo Eu juro eu faço tudo Eu juro eu faço tudo Eu espero não me apaixonar